Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Nas quintas-feiras eu gosto de compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências. E talvez ninguém nunca tenha te contado isso, mas engenheiros cometem erros. Muitos erros. Os erros, eles são essenciais para a profissão. É meio que movido a erros que a gente fica o tempo todo tentando se aperfeiçoar, a tentar encontrar novas técnicas e novos materiais para construir o que a gente deseja construir. E hoje eu quero compartilhar com vocês um dos meus maiores erros até agora como engenheira e que não afeta só a minha profissão, só o meu trabalho como engenheira, mas me afeta toda vez que eu vou tentar construir qualquer coisa. Mas antes eu quero contextualizar vocês um pouquinho. Eu gosto muito de construir coisas. E eu já compartilhei com vocês aqui no canal alguns projetos malucos que eu já construí. E na faculdade as minhas matérias favoritas eram aquelas que a gente ia ter algum trabalho prático e que eu poderia construir alguma coisa. E eu amo como eu posso me expressar com tecnologia, como eu posso usar ela para construir as coisas que eu imagino. Mas em determinado ponto eu comecei a perceber que eu estava construindo coisas muito legais, mas que elas não se pareciam com as coisas que eu tinha imaginado que eu iria construir. Na verdade elas não se pareciam nem um pouco com o que eu imaginava que seria. E isso começou a ser extremamente frustrante para mim. Porque no final da construção eu tinha dado vida a alguma coisa bem legal, bem exótica, bem interessante, mas que de verdade não era significativa para mim. Porque não era o que eu tinha imaginado, não era como eu queria que a coisa tivesse, sabe? E isso começou a ficar cada vez mais evidente, inclusive no meu trabalho como engenheira. Eu sou sócia fundadora dos Eletroblocks, que são blocos para ensinar eletrônica para crianças. Eu vou deixar um link aqui em cima de outros vídeos, onde eu falo um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre o meu dia a dia de trabalho. Então vocês podem assistir aqui em cima se quiserem entender um pouquinho mais como que é o meu trabalho e o que são os Eletroblocks. E nos Eletroblocks eu estava tendo muita dificuldade em conseguir atingir os objetivos que eu tinha colocado para mim. Porque eu estava fazendo um monte de coisa, mas eu não conseguia avaliar se o que eu tinha feito realmente tinha cumprido com o meu objetivo. Então eu estava fazendo um monte de coisa, só que eu não sabia se o que eu tinha feito realmente era parte do meu objetivo ou se era só um monte de coisa que eu tinha feito. A ligação entre eu não conseguir fazer os projetos que eu queria, meus projetos pessoais e os meus projetos nos Eletroblocks era a mesma coisa, era o mesmo problema, era o mesmo erro, o meu planejamento. E é ridículo pensar que um negócio tão simples estava tipo matando o meu trabalho. E isso aconteceu porque eu sempre, sempre fiz as coisas de uma forma muito improvisada. E na verdade o improviso é uma das grandes habilidades que eu tenho. E por eu ser tão bom em improvisar, acaba que eu consigo fazer com que em algum momento as coisas deem certo mesmo eu não me planejando. E vocês podem perceber isso nos vídeos onde eu construo alguns robozinhos aqui no canal. Por exemplo, tem um vídeo onde eu construo um robozinho para passar maquiagem no meu rosto. E ele é o exemplo perfeito de como a minha mente funciona para construir um projeto. O dia que eu construí aquele projeto foi um dia à noite que eu não estava conseguindo dormir e eu decidi que eu ia sentar e construir alguma coisa. Então eu fui para o meu laboratório, eu observei o que eu tinha, comecei a ter algumas ideias e comecei a construir aquilo que eu estava querendo construir. Mas em nenhum momento eu parei para tentar definir o que eu ia construir. Então eu sentei lá, fui construindo, fui observando os materiais que eu tinha, fui me adaptando àquilo ali. E no final eu construí uma coisa legal, só que eu não sabia quando que eu tinha terminado o meu projeto e eu não sabia também avaliar se isso de verdade era significativo para mim ou não. A ideia era significativa. Construir uma coisa para passar maquiagem na minha cara é uma ideia significativa, é algo que eu queria construir. Mas de verdade, quando eu tive essa primeira ideia, quando eu desejei ter um artefato tecnológico desse, era muito diferente do que eu de fato construí. Então no final, assim como várias outras ideias que eu já tive, eu consegui dar vida a alguma coisa. Mas essa coisa não era exatamente o que eu queria. Até mesmo porque a parte mais perigosa disso tudo é que eu tinha uma ideia, mas eu não sabia o que eu queria. E voltando para os eletroblocks, os bloquinhos dos eletroblocks são projetos bem definidos. Eles são aquilo. Então eu não posso acordar num belo dia e decidir que eu vou improvisar com os materiais que eu tenho disponíveis e com as ideias que eu tenho disponíveis agora no momento e achar que compilando isso tudo vai sair um bloquinho dos eletroblocks. Isso não vai acontecer. Porque os eletroblocks não são um projeto onde eu posso ficar improvisando o tempo todo. É claro que as minhas habilidades de improviso são importantes nesse projeto, mas não para quando eu preciso construir os bloquinhos. E aí vem a pergunta, como me planejar? Como fazer um projeto de alguma coisa que eu quero construir? Em que ponto que as minhas habilidades de improviso elas são uma vantagem? E em que ponto que eu preciso começar a executar as coisas e que o improviso não vai mais ser o ponto principal daquilo ali. E sim a execução de alguma coisa que está bem definida. Eu não tenho a resposta para isso ainda. Eu sempre improvisei. E improvisar sempre deu certo. Inclusive nos projetos da faculdade. Porque na faculdade ou o professor passava um projeto com passos muito bem definidos a serem seguidos, então não abrir a brecha para a gente ficar improvisando. Ou o projeto ele era zero definido. Então a gente podia improvisar quase que 100% desde que o resultado tivesse algumas características mínimas que o professor tinha pedido para a gente fazer. Então de verdade eu não precisava esquentar muito os meus neurônios para aprender a como me planejar. Eu já abandonei muitos projetos que eu queria ter construído aqui no canal e que eles não foram para frente por uma falha no meu planejamento. Também tiveram projetos que eu comecei a abandonar porque eu não estava conseguindo botar as minhas ideias naquele projeto. Eu não estava conseguindo fazer com que ele parecesse com o que eu queria. Porque em nenhum momento eu parei para pensar em detalhes o que eu queria. Eu comecei a conversar com pessoas que são próximas de mim e que eu tenho como inspiração de pessoas que constroem coisas muito legais. E também eu comecei a observar com um olhar um pouquinho mais investigativo como que pessoas que eu sou muito fã constroem as suas coisas. Como elas conseguem dar vida àqueles projetos tão incríveis que eu admiro tanto. Eu comecei a identificar alguns pontos em comum nesse processo de construção e o principal, eu acho que o que mais me chamou a atenção e que eu acho que ficou muito claro que é em comum entre todas essas pessoas é que elas desenham. Elas desenham o que elas querem construir. Mas elas não fazem um desenho, elas fazem vários desenhos. Vários desenhos diferentes sobre a mesma ideia. Desenhos que evoluem essa ideia. E uma coisa muito interessante nessa parte do desenho é que todas essas pessoas, além de desenhar os seus projetos, elas também desenham coisas que elas nunca vão construir. Então elas planejam em forma de desenho muito mais do que constroem. Praticamente toda ideia que elas têm, elas desenham e planejam como que seria feito se elas de fato decidissem fazer essa ideia. Por mais absurda que ela seja, ou por mais que essa pessoa saiba que ela nunca vai construir o que ela está planejando. E é nesse momento do desenho que todas essas pessoas mais se permitem a improvisar. Eu identifiquei que as principais coisas que essas pessoas extraem desses desenhos são o trabalho, que é meio que o passo a passo que ela precisaria fazer para construir de fato o que ela estava planejando, o que ela desenhou. E a lista de materiais. O que ela precisa ter ali naquele momento para construir o que ela desenhou. E eu nunca desenhei os meus projetos. Eu sempre observei o que eu tinha e tentava construir em cima daquilo. E uma coisa que eu sempre fazia e que parecia fazer muito sentido era que eu comprava os materiais antes mesmo de saber o que eu queria fazer. Porque parecia que ia fazer muito mais sentido se eu tivesse um monte de materiais disponíveis para mim e começar a construir em cima daquilo. Começar a ter ideias em cima do que eu tinha. Eu estou querendo fazer projetos cada vez mais audaciosos. E cada vez mais significativos para mim. E por mais que a ideia dele seja de verdade uma geringonça que pareça não fazer sentido para ninguém do mundo ela precisa pelo menos fazer sentido para mim. Ela precisa se parecer com a minha ideia. Ela precisa se parecer com o que eu desejo. E não um monte de material grudado um no outro. Vocês não tem noção da quantidade de ideias que eu tenho por dia. Então eu decidi fazer um teste. Eu decidi planejar uma das minhas ideias. E utilizar minhas habilidades de improviso para planejar. E não para construir. O nome dessa ideia é A Júlia não vai virar uma uva passa. Eu sei que eu tenho péssimas ideias para nomes. Mas o importante é o que esse negócio vai fazer. Eu tomo pouquíssima água. Eu quase não tomo água. Na verdade eu não sei como que eu ainda estou viva tomando tão pouca água. Então eu decidi construir alguma coisa que fosse me obrigar a tomar água no tempo certo de tomar água. A primeira coisa que eu fiz foi começar a colocar algumas coisas que eu queria muito que tivesse no meu projeto. Então ele teria que me alimentar com dois litros de água por dia. E a água teria que ser dispensada no tempo certo para mim tomar água. Precisaria ser portátil e também estiloso. Porque eu preciso conseguir utilizar isso no meu dia a dia de alguma forma. Então a primeira coisa que eu pensei, que eu imaginei e esse aqui foi o primeiro desenho que eu fiz, é que seria uma bolsa que eu iria carregar, uma bolsinha. E dentro aqui dessa bolsa teria tanto o meu microcontrolador para controlar esse sistema quanto a água que eu iria carregar por dia e também a bombinha de aquário que teria então também um cano que iria subir pela alça da bolsa e iria chegar aqui de alguma forma na minha boca. Então eu meio que fiz uma versão maximizada desse desenho tentando planejar como que eu faria com que o cano que está aqui no meu ombro que ele chegou pela alça da bolsa chegasse de alguma forma na minha boca. Então eu comecei a pensar em movimentos do motor como que ele poderia fazer, como que ele poderia funcionar e eu comecei a achar essa ideia aqui muito complexa de ser construída e eu comecei também a não ter boas ideias para fazer com que isso ficasse legal. Comecei a parar de gostar disso daqui. Então eu encontrei uma referência muito legal que são esses chapéus de filmes americanos que tem refrigerantes dos dois lados e tem um canudinho que vem até a boca. Achei que essa ideia talvez pudesse ser um pouco mais legal e ser um norte melhor para eu começar a criar a minha ideia. Foi daí que eu comecei também a ficar muito descontente com esse chapéu porque eu achei ele muito feio então eu não queria mais que ele fosse desse jeito aqui. Eu fiz aqui alguns esboços e eu comecei a ter umas ideias melhores de como fazer com que o cano que estivesse aqui saindo dos dois compartimentos com água chegassem à minha boca mas eu ainda não tinha ficado muito contente com essas ideias. Foi daí que eu comecei a ter a ideia de esconder essa água dentro de um chapéu e aí que me veio a ideia de uma cartola. Eu comecei a pegar algumas referências de algumas cartolas steampunk que é um estilo que eu acho muito legal, muito bonito e comecei a tentar esboçar como que seria e eu percebi que se eu fizesse uma cartola bem comprida eu conseguiria esconder aqui de alguma forma o compartimento com água, né? Então eu comecei a juntar essas ideias aqui e tentei fazer um desenho um pouco mais detalhado de como as coisas iriam funcionar e daí eu cheguei nesse desenho aqui. Nesse momento aqui eu tinha pego referência de uma cartola muito legal que eu tinha visto na internet e que ela tinha vários fios assim rodeando ela então eu pensei que talvez eu poderia fazer um furo em cima da cartola e dentro da cartola, no fundo falso, estaria o meu compartimento com água e dentro do meu compartimento com água vai estar a minha bomba de aquário e o cano da bomba ele pode sair pelo chapéu contornar o chapéu e chegar até a minha boca mas eu não queria que ficasse direto esse cano na minha boca porque ia atrapalhar muito isso aqui funciona quase como se fosse uma cortina assim mas nesse pedacinho aqui o meu cano estaria preso e eu teria como abaixar e subir esse pedaço aqui então ele conseguiria chegar até a minha boca no horário certo de tomar a água aí a bombinha de aquário iria jogar a água pra minha boca e depois quando terminasse o horário ele poderia subir de volta e ficar compacto aqui próximo do meu chapéu pra fazer esse movimento aqui eu pensei em um motor teria uma cordinha aqui segurando esse pedacinho e essa cordinha estaria então com o motor escondido em alguma parte do chapéu e pra ficar mais estiloso assim eu pensei em talvez fantasiar esse motor de alguma forma de uma engrenagem pra dar um estilo legalzão assim então toda vez que é o horário de tomar água essa engrenagem iria começar a girar e fazer com que o cano ficasse próximo da minha boca depois disso ele iria subir de volta então a engrenagem iria rebobinar isso daqui e guardar de volta o cano na parte do projeto eletrônico eu defini algumas coisas que ele seria controlado por um arduino e ele teria um powerbank pra alimentar esse circuito aqui eu senti que planejar o meu projeto dessa forma trouxe mais consistência pra minha ideia e eu acho que eu poderia não só desenhar a ideia como um todo mas começar a separar o projeto em partes e começar a esboçar e desenhar as partes específicas dele por exemplo, uma das partes mais complexas é a parte do motor porque ele vai precisar mexer aquela coisinha que fica ali na frente do meu rosto e eu acho que planejar e tentar desenhar é exatamente como que eu imagino como essa coisa vai funcionar e até fazer alguns testes pra ver se as ideias que eu tô desenhando e esboçando estão dando certo ou fazem algum sentido ali pras coisas que eu tenho acho que traria ainda mais consistência e na hora de de verdade construir isso eu teria mais noção de como construir essa foi só minha primeira tentativa eu tô muito feliz de conseguir ter mais ideia das minhas ideias e de conseguir ter materializado de alguma forma uma ideia que eu tive e eu vou fazer isso mais vezes na verdade eu quero fazer isso com todas as ideias que eu tenho e eu quero compartilhar com vocês esse momento de construção por isso no domingo vai sair um vídeo aonde eu vou estar construindo junto com vocês um planejamento, um projeto de uma das ideias que eu tive e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês esse momento de ter essas ideias, de improvisar pra construir esse projeto a ideia que eu vou planejar junto com vocês é uma ideia que eu já tive faz tempo que é um assuador de nariz automático eu tive essa ideia em um inverno que eu peguei uma gripe muito forte e que eu tinha muita preguiça pra levantar da cama pra assuar o meu nariz eu espero que vocês tenham gostado do que eu compartilhei aqui com vocês hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau!